Olá, Desenvolvendo! Tudo bem com você? Desenvolvendo, no vídeo de hoje, eu irei compartilhar um aprendizado que eu adquiri durante a minha formação. Então, no vídeo de hoje, não teremos referências de autores, de livros, e sim serão impressões pessoais mesmo. Ou seja, as referências desse vídeo serão as minhas experiências, os conhecimentos que eu adquiri aí durante a minha formação. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Desenvolvendo, desde que eu iniciei a minha graduação, eu fui em busca de compreender qual que é o papel do psicólogo e das ferramentas da psicologia na vida do sujeito, qual que é a sua influência. Eu pude compreender que o psicólogo, ele tem como objetivo de auxiliar o sujeito a conectar os seus pensamentos às suas interpretações mais próximas da realidade. E assim, desconstruir aquele monstro que muitas vezes nós vemos na situação e nos causa sofrimento e nos impede de evoluir. Dependendo da abordagem do profissional, o psicólogo pode também contribuir para o sujeito identificar os seus traumas, identificar as suas crenças, situações que foram vivenciadas no passado, mas que até hoje norteia a vida do sujeito, tem influência no seu sofrimento. As ferramentas da psicologia, por sua vez, tem a finalidade de auxiliar o sujeito a fortalecer os seus recursos internos para lidar com os desafios da vida. Desta forma, desenvolvendo o processo psicoterapêutico, tem a finalidade de preparar o sujeito para lidar com os desafios da vida, com as adversidades, com o seu medo. E aí que a gente entra no ponto-chave desse vídeo. O psicólogo e o processo psicoterapêutico terão como finalidade de acolher, compreender, estimular, desenvolver, fortalecer, fortalecer o sujeito. Mas, a superação só ocorrerá de fato se o sujeito se permitir a vivenciar aquilo que ele tem. Ou seja, na maioria dos casos, na maioria das situações, os sentimentos, as situações, as vivências serão necessárias de serem experimentadas, de serem vivenciadas pelo sujeito. Ou seja, se o sujeito tem medo de dirigir, o psicólogo poderá contribuir para eliminar os pensamentos disfuncionais. Mas, a superação só ocorrerá de fato quando o sujeito se permitir a vivenciar o ato de dirigir. O sujeito está sofrendo com o luto, o psicólogo poderá contribuir na ressignificação desse sentimento. Mas, a superação só ocorrerá quando o sujeito permitir experimentar, vivenciar esse sentimento. Esses são os pontos que o psicólogo não fará por você. E sim, terá que ser feito por você. Com suporte, com apoio, sim, mas terá que ser feito por você. Por isso que o tema desse vídeo é A vivência será necessária. Bom, desenvolvendo, é isso que eu reservei para o vídeo de hoje. Essa é a minha contribuição. Deixa aí nos comentários também sobre o que você pensa sobre esse tema, sobre esse assunto. Você concorda também que a vivência é necessária? Deixe aí nos comentários que eu vou adorar, vou amar ler o seu comentário. Desenvolvendo, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha contribuído no seu desenvolvimento, na sua formação. E se isso tiver acontecido, eu peço que vocês valorizem o meu trabalho curtindo, comentando, compartilhando E se inscrevendo, caso não seja inscrito. Tudo mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Me acompanhe no Instagram, arroba Franciele Silva, underline oficial. Tchau!